Olha meu povo, o repórter polícia está aqui numa área Onde é pra adulto e crianças, olha aqui, inclusive tem um açude aqui, olha Pra galera banhar, inclusive, olha, inclusive eu tô olhando aqui Olha aqui um balançador, olha, foi quem foi menino, quem foi criança Que já brincou nesse balançador aqui, olha Olha aqui a situação, olha rapá Ô rapá, eu brinquei demais disso aqui Vem cá, isso aqui tem segurança, segura esse negócio É? Pô, vou dar aqui uma volta, meu povo, vai aqui Vou dar aqui uma volta Deixa eu ver se é bom mesmo, olha Aqui, quem tem mais de 45 anos sabe que isso aqui era bom É seguro, é, isso aqui é seguro? Vamos lá, olha aí Repórter polícia vai dar aqui uma volta de balançador matando Uma saudade de quando era criança, olha aí Ô meu Deus, seja o que Deus quiser Olha aí, opa, olha aí, criançada, aqui é bom Opa, olha, aqui é bom e é seguro E é mesmo que você tá voando Vou dar uma balançada, vou dar uma balançada Vou dar uma balançada, lá vai Olha meu povo, lá vai eu Olha, olha E aí Oh, nossa God